...definida de um ficar pedindo direito de resposta por causa da provocação do outro. A gente não está no local informal, nós estamos em debate e são todos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Então, respeito, por favor. Todos. Está concedido o seu direito agora. Por favor, Daterna. Daterna, por favor. Daterna, por favor. Vem, fica aqui do lado. Fica aqui, ó. Entra a segurança. Fica bem aqui, ó. Segura a segurança, por favor, aqui no palco. Ah, que isso? Ele está desequilibrado. Daterna, por favor, não pode sair do púlpito. Daterna, retornem, por favor. Retornem, por favor. Você está formalmente advertido, porque uma das regras mais claras... Pablo, por favor, deixa eu terminar de falar. Foi avisado que teria uma advertência formal no caso de sair do púlpito, que isso não se repita, certo? Vocês não me deram um direito de resposta. E por causa dessa bagunça, foi retirado o seu direito de resposta. Acabou. Foi retirado o direito de resposta. Eu pedi respeito antes. Mas você estava provocando ele. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Se você somar o 15 do Bananinha e o 13 do Boles, dá 28. 28 é o número onde você vai digitar para punir esse consórcio comunista que está aqui. Eu fiz uma promessa para um garoto chamado Theo. Está aqui, Theo, o seu relógio. Eu vou carregar ele, porque esse governo vai representar o governo das crianças. Nós daremos esporte para os seus filhos. Até 2030, nós vamos criar uma política pública para zerar essas pessoas em situação de rua. Você vai ter emprego próximo da sua casa. Essa vai ser a principal política pública. Você que mora em casa de lata e de madeira, o que eu já estou terminando de fazer na África, com o meu dinheiro e não público, nós vamos fazer aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos limpar esses mananciais. Nós vamos colocar pressão no governo do Estado para terminar nos próximos dois anos o Rodoanel, que vai liberar o trânsito daqui da cidade de São Paulo. Nós iremos fazer sabe o quê? Nós iremos ganhar um fôlego de uma cidade sem esses comunistas. Eles vão ficar falando que eu sou bandido, que eu sou isso. Eu aguento qualquer pancada. Inclusive, quase fui agredido pelo combatente do crime de ITP. Lá direto da televisão, combate o crime organizado. Eu quero pedir seu voto. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas quando eu percebi que aqui tinha um consórcio de comunistas, o Bolis, é a extrema esquerda. O Datena, ele vai desistir a qualquer momento, porque é só receber o Pix, ele já para. O Bananinha, que está feroz agora, porque despencou. Eu quero deixar uma reflexão para você. Todos esses candidatos que estão aqui, despencaram nas pesquisas, que eles põem pressão. Nós não vamos falar sobre isso. Tem pesquisa que custa um milhão e meio de reais para fazer. Sabe o que acontece? A melhor pesquisa é o povo. Eu peço, como cidadão, como seu sócio nessa cidade, me deixa ser o seu servo e vamos puni-los no primeiro turno e vamos encerrar essa eleição votando 28. É 28 e faz o M de mudança e estamos juntos. Beijo. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Pablo Marçal, próximo prefeito de São Paulo. A pergunta, por favor, candidato, é um minuto. Já está contando o tempo? Já, já está contando o tempo. Já estava falando, é só soltar o tempo. Por favor, pante. Olá. Quem vai responder, por favor? O Bolis. E a pergunta, por favor? Eu posso fazer ela durante um minuto, certo? Não, já descontou esse tempo. Então, por que você interrompeu? Tá, ok, então, um minuto. Ok, eu interrompi, tudo bem. Eu já estava conversando. Pode prosseguir um minuto para a pergunta, então. Boa noite a todos. Eu sou o Marçal, próximo prefeito de São Paulo. Você viu aí na pesquisa da Veja, na pesquisa da Veritá, mais de 30%. Imagina a pesquisa que eles forçam para a gente ficar atrás. A gente já está liderando. Imagina quando eles encontrarem a punição nas urnas do dia 6. Minha pergunta é para o Bolis. Qual que é a sensação de fazer o maior papelão da história cantando o hino nacional com linguagem neutra? E se ele puder responder, se ele nunca experimentou nenhuma substância alucenógena, se ele nunca experimentou maconha, se ele nunca experimentou, se ele fez o exame toxicológico. Mas eu tenho mais interesse na parte 1 da pergunta, que é sobre como cantar desfiles desses, como é que faz para estragar o hino nacional? Como é que faz para destruir o senso patriótico desse país? A pergunta é para o Bolis. Candidato Guilherme Boulos, por favor, agora a sua resposta em dois minutos. Marçal, você é um bandido condenado. As pessoas estão descobrindo isso e vão descobrir ainda mais até o dia 6 de outubro. Aliás, quem está nos assistindo, eu peço que vá agora na minha rede social, que vai subir mais um caso de condenação do Pablo Marçal. Ficou claro agora por que ele zomba da carteira de trabalho? Porque ele tem uma condenação na justiça trabalhista por humilhar os seus próprios funcionários. Vai subir tudo agora. São Paulo está, num momento, diante de um grande risco. Existem dois bolsonaristas ligados ao banditismo, candidatos a prefeito dessa cidade. De um lado, esse que está aqui, o Marçal. Ele é o bolsonarismo puro sangue, da mentira, da bravata, e está relacionado com o crime até o pescoço. Ele foi preso por dar golpe em senhoras de idade. Ele, o presidente do partido dele, já confessou relação com o tráfico. E dois assessores dele, além de tudo, trocaram carro de luxo por cocaína. É por isso que ele é tão viciado em mentir. Do outro lado, tem o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, que tenta posar como mais moderado, mas já disse que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia e, além disso, deu mais de um bilhão de reais em contrato do nosso dinheiro para empresas que depois comprovaram ligadas ao crime organizado no transporte. São Paulo não pode ficar refém do banditismo, do bolsonarismo e da mentira. Essa mistura é muito perigosa. A gente tem uma saída, uma saída de uma cidade mais justa, mais humana, mais solidária, que recupere esse rótulo de cidade e de oportunidades. É comigo e com a Marta Suplicy para mudar São Paulo. Tivemos direito de resposta que vai ser avaliado. Agora, Pablo Marçal, um minuto para a réplica. Ele não falou sobre experimentar. Fernando Henrique Cardoso tentou ser prefeito dessa cidade e o dia que ele assumiu que ele experimentou, o povo que é conservador tirou ele da disputa e ele acabou perdendo a prefeitura. Falando de bandido, o artigo 312 do Código Penal, fala de peculato, que a esquerda gosta de apelidar de rachadinha para ficar mais bonito para a pobre não entender. Esse senhor que estava falando aqui agora, no qual não respondeu nenhuma das minhas perguntas, ele apoiou e institucionalizou isso na Câmara Federal, no Conselho de Ética. Gosta de me chamar de bandido, gosta de falar que eu sou isso e aquilo, só que ele não responde nenhuma pergunta. E São Paulo está correndo risco mesmo. Está correndo risco da quadrilha voltar, aquela quadrilha do Petrolão, aquela quadrilha que deu um rombo fiscal agora de mais de um trilhão de reais, pelo cara que acabou de depositar mais de 30 milhões, ou está desliberando ainda pelo fundo eleitoral. Eu estou aqui com a cara, com a coragem, sem fundo eleitoral. Agora, quem é que financia a sua campanha? Você está escondendo nele? Fala um pouco de quem fez o maior roubo na história desse país, o maior ladrão da história da humanidade. Agora, para a tréplica, um minuto, o candidato Guilherme Boulos. Marçal, acho que estão botando muita coisa na sua cabeça. Aí você está ficando nervoso com isso. Mas, enfim, a respeito da acusação mentirosa dele sobre o uso de droga, a farsa já foi demonstrada. O cidadão usar um homônimo para atacar uma pessoa mostra o nível de alguém que quer ser prefeito de São Paulo. Aliás, vai subir de novo na minha rede social agora um outro vídeo que mostra a verdade sobre o que ele disse e você vai poder ver com mais tranquilidade do que o um minuto que nós temos aqui no debate. O que eu quero dizer para você, gente, é o seguinte. Tem gente que gosta muito de ficar atacando na rede social, de fazer gritaria, de fazer guerra de internet. Só pensa bem. Quando você precisar tapar um buraco da sua rua ou de uma poda de árvore, quem você acha que vai resolver? Alguém comprometido e preparado ou alguém que tem esse tipo de postura num debate? Para ser prefeito de São Paulo, não é concurso de like, não pode ser banditismo. Tem que ter postura. Pablito, você participou, foi condenado e preso. Você participou, foi condenado e preso por integrar uma quadrilha que entrava na conta das pessoas e subtraía recursos, os mais humildes, os aposentados. As pessoas ligadas ao seu partido têm uma ligação muito estreita com o PCC. Inclusive, o seu piloto de avião, tem uma notícia recente, não é mais o tráfico, foi para o narcotráfico. A cidade de São Paulo não tem esse histórico. Como você pensa em lidar com a questão da segurança pública com um histórico tão complicado? Com pessoas do seu partido envolvidas com crimes tão graves e o seu passado e seu histórico? Agora, Pablo Marçal, a resposta tem dois minutos. Bananinha. Está desesperado que a campanha dele desintegrou. Eu quero te fazer uma pergunta e já te respondo essa baboseira que você falou. Como que é ter o Bolsonaro de amante? Você tem um amante que você gosta muito dele e precisa esconder ele do povo. Como que deve ser essa relação com o Bolsonaro, sendo que nenhum bolsonarista mais consegue te apoiar? Você defende a mesma ideologia de gênero do Boulis, que cantou dos filhos deste solezmã e gentil. Você, bananinha, que é um covarde, eu te falei para você não partir para esse jogo de covardia, eu acho que você vai terminar. Eu tinha feito a previsão que você ia terminar em terceiro, mas você vai terminar em quarto, já que você está sendo um grande covarde. É o seguinte, dá um jeito de ganhar essa prefeitura, porque se eu ganhar, você vai estar na cadeia ano que vem, por causa dos desvios que têm acontecido de creches, que você sabe muito bem que você está escondendo. Vocês estão todos aqui. Isso é investigação, ninguém está falando da sua personalidade aqui, não, não adianta vir e pedir direito de resposta, não. Você, que é um prefeito, que não olha as subprefeituras, tem diversas denúncias sobre desvio nas subprefeituras, e você quer colocar na minha conta que eu desviei dinheiro. Você quer estudar direitinho? Estuda a sentença. O juiz coloca assim, Marçal não teve lucro com isso, nunca tive. Minha carteira é assinada há 13 anos. Eu não tenho agência, eu não ganhei milhões usando o contrário de prefeitura, eu não tenho amigo na prefeitura. Agora nós vamos investigar a prefeitura, vai sobrar um problemão para você ano que vem. É o seguinte, dá um jeito de ganhar essa prefeitura para você se manter no poder blindado, porque se você sair, você vai para a cadeia pelo pouco que você fez, eu nem vou entrar demais. Não foi eu que defendi empresa do PCC no outro dia, quando o Ministério Público estava investigando, você foi na empresa pagar pau para a empresa de ônibus. Aí você está me confundindo com outros partidos aqui. Você falar de fato do meu partido, investigue, use aí, chame seu parceiro aí do governo para investigar com a Polícia Militar, Civil, mande para a Federal. Não vai me confundir com seus bandidos favoritos, não. Candidato Ricardo Nunes, ele pediu direito de resposta, mas agora tem a réplica, então peço que o senhor vá com a réplica, nós vamos aguardar a resposta. Muito bem. Olha, Pablito, bananinha é o que você comeu na cadeia. bananinha foi o lanchinho que os policiais da Polícia Federal te deu de lanchinho lá, tchutchuca do PCC. Você acha que você, porque tem uma rede social grande, vai fazer bonito? Cara, quem foi preso, preso, porque entrou na conta das pessoas para subtrair o recurso das pessoas aposentados e humildes, foi você. Eu tenho uma vida limpa, eu nunca tive sequer o indiciamento, nunca tive uma condenação, muito diferente de você, que foi condenado, foi preso e recentemente assumiu. Hoje, por exemplo, o UOL traz uma grande revelação, inclusive você, os seus vídeos, os seus áudios, a tua voz, porque você é o M da mentira, mas está lá a sua voz participando ativamente dessa organização criminosa, a mentira tem perna curta. Candidato, como o senhor já teve a réplica, agora nós vamos à réplica de Pabllo Marçal, o senhor já teve o direito de resposta, Pabllo Marçal, um minuto. Eu gostei de ver quando você estava falando, o Bôles, aqui do lado comemorando. O que está acontecendo aqui? Fecharam o consórcio para ver se para o líder do campeonato, paulistano, estão desesperados, ele estava aqui comemorando, primeiro, Arregões, Datena Arregão, você Arregão, Bôles Arregão, no último debate desapareceram, e a gente acabou passando aí na pesquisa, que vocês, forçam a barra para ela parecer que está pequena. E aí o que acontece? Você está aqui agora me chamando de Pablito, me vinculando com o PCC, sabe o que é o PCC? São os patriotas contra os comunistas, você foi detectado, a Marta Supliceira, a sua secretária, passou para serviço do Bôles, para ver se engana o povo de São Paulo, ninguém vai cair. Tiraram o apresentador de TV para ver se me freava, colocaram o para-choque de comunista, só que tentou me derrubar, tomaram as minhas redes sociais, sabe o que aconteceu? Eu estou a rede social maior que todos vocês aí, amigos. Sabe o que vai acontecer a punição no dia 6? Nós teremos mais votos que todos esses canalhas juntos. O candidato que vai comentar é o Fujão do Datena. Obrigado pela pergunta, Josias. O que a militância poderosa no jornalismo tem feito é produzir, ao invés de uma imprensa imparcial, é produzir esse nível de idiotice. Qualquer coisa que os meus adversários aqui fazem, quando você, principalmente Josias, vai fazer seus comentários na UOL, você coloca que eles estão desenvolvendo uma estratégia. Quando eles me atacam, sem fundamento, quando eles me xingam, mudaram a estratégia. A acusação, quando eu falo, é calúnia ou difamação. Quando é a candidata querida, é insinuação. Vocês tratam as pessoas como se eles fossem idiotas. E como eu estou nas ruas, eu vejo as pessoas falando, você fala o que a gente pensa. Então, assim, eu queria ter um debate nobre. Eu acho bonito os nomes que eles colocam nos planos de governo. Nós somos 10 candidatos aqui na cidade de São Paulo. E só um. Vai ser nosso projeto, que vai para frente. Eu que sou o próximo prefeito, sou servo do povo, parei as minhas coisas para servir. É um prazer ouvir vocês aqui. Consórcio Comunista do Brasil me chamar de bandido. Um processo que... Ano que vem, vai fazer 20 anos que eu fui processado. Não há mais condenação. Foi prescrito. Eu aprendi muito. Inclusive, eu tenho uma repulsa por pessoas como vocês por conta de injustiça. Então, assim, eu queria que o debate fosse de alto nível. Mas vou discutir gestão com um bando de comunista que não entende nada disso? Eu vou discutir empregabilidade com gente que nunca trabalhou. Acho que só tem um aqui que trabalha. Está de licença para ver se arruma um dinheirinho aqui para vender a candidatura dele igual ele fez quatro vezes? Sabe disso? ele está falando ali no microfone e eu posso reproduzir. Ele falou assim, é seu orifício rugoso o lombar na linguagem dele. Então, assim, ele está aqui, esse consórcio aqui, a Chatábata, está aqui para ver se coloca os oito deputados federais na próxima eleição. O Boles, ele está aqui para ver se ele consegue ser presidente do Brasil um dia. Não vai ser nem prefeito aqui. Vote no 28 que você vai ver alguém colocar Boles para trabalhar em Brasilis. E, assim, eu queria ser nobre, Josias, mas você não é nobre no seu jornalismo. Desculpa te falar isso, mas essa é a sinceridade que a gente tem que ouvir aqui. Eu agradeço muito pela pergunta e eu acho que acabou essa fraude de vamos todo mundo parecer que é amiguinho. Por que os três fugiram do debate e você escreveu? Mas você não foi. Agora o candidato da Tena um minuto para o comentário. Oi? Um minuto para o comentário. Bom, primeiro que fujão é você. Você fugiu da polícia. Você fugiu da polícia. Você foi bandido. O crime prescreveu, mas você anda de braços dados com o PCC. Você não tem direito de fazer com o jornalista como o Josias o que você fez dizendo que ele não tem prestígio. Você é quem fugiu da lei. Você que é uma ameaça à democracia quando faz os debates aqui. Nós, atores passivos de um filminho de horrores que você tem na internet para cortar, fazer cortes da internet e falar o que você quiser. Você tem que ficar com a internet mesmo fora do ar. Porque eu, como jornalista, não posso falar de política. E você usa, usou todos nós aqui como belos atores e o eleitor como palhaço e idiota. Idiota foi o eleitor que acreditou em você. Você é a maior ameaça à democracia que tem aqui dentro. Seu bandidinho estelionatário virtual. O candidato Pablo Marçal vai ter agora o direito à réplica, mas o candidato Boulos solicitou direito de resposta porque ele foi citado na fala de Pablo Marçal. Isso vai ser avaliado, mas agora Pablo... Ele me chamou de seronatário também. Então, mas só tem a réplica agora, um minuto. E depois o direito de resposta, por favor. Ele quer direito de resposta também e que seja avaliado, por favor. Eu também quero confusão. Você não vê no debate, moço. Pode colocar o tempo para correr. Você fugiu da polícia. Ô, amigo, vamos lá. No direito de resposta eu te explico o que você está inventando. Processe de 20 anos atrás. Eu fui para os Estados Unidos em 2020 pela primeira vez. É conversa de... Por favor, Datena. Consórcio comunista desesperado. Democracia para nós, nada para você. E você olha aqui... Datena, por favor. Vamos gerar dois milhões de empregos. Pede o direito de resposta. Pode começar meu tempo de novo, por favor. A gente continua contando. Desconta esse tempo. Pode prosseguir. Quanto foi o tempo? 30 segundos? Vamos lá. Vamos gerar dois milhões de empregos. Nenhum dessa cambada aqui consegue fazer isso. Sabe o que vai ter? Vai ter emprego aí na periferia. Você não vai mais ficar caindo no conto do vigário de um dia você vai ter sua casa. Vamos fazer o maior mutirão da história dessa cidade de São Paulo. Ninguém vai morar em casa de lata, ninguém vai morar aí no esgoto. Por que tem candidato que nunca usou uma emenda parlamentar para construir uma casa se quer? Por que que enriqueceu 847% segundo a foice de São Paulo? Por que que esses caras que estão aqui eles vivem nesse... Pode continuar aí? Vai contar os 30 segundos que o Fujão... Tem 10 segundos. Pode prosseguir. Pode. Pode. É o seguinte, eu queria ser educado, só que eu sou alguém da extrema riqueza que já vim da pobreza. Eu gosto de baixaria, eu gosto do que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão mexendo com o cara errado. Agora acabou o tempo, agora acabou o tempo. Boulos, não foi concedido o seu dia de resposta, mas foi concedido do Pablo Marçal que terá um minuto. Pede para sua mãe, Kiko. Vai lá, Kiko. O que que acontece? Eles sentaram os quatro campanhas aqui, eles parecem estar brigando com o Nunes, só que tem um acordinho aqui para... O sonho do Boulos vai me ver no segundo turno, todo mundo que está aí faz o M, faz na hora que eles estiverem na rua também, faz para o governador Tarciso, faz o M, porque o Tarciso tem que ficar escondendo o Bananinha. O Bananinha já perdeu a campanha faz tempo, faz tempo. O Datena, ele não quer ser candidato, ele está aqui para ver se arruma um dinheirinho, para ver se aposenta, porque eu acho que na televisão não conseguiu prosperar do jeito que deveria. Então, ele já fez isso uma vez com você, ele já fez isso duas vezes com você, fez isso três vezes com você, já fez quatro vezes com você, para fazer mais uma vez. Isso aqui é um cirquinho armado, só que eles não contavam, nem o senhor Madruga, nem a Chiquinha, nem o Bananinha, ninguém contava com a minha astúcia de entrar aqui e atrapalhar o plano comunista do Brasil e do Foro de São Paulo. E muito obrigado. Vote 28. Silêncio, por favor, da plateia, tem pessoas se manifestando e vão atrapalhar aqui. O Datena pediu direito de resposta também, nós vamos prosseguir. O candidato Boulos insiste no direito de resposta que eu peço que avalie novamente. Só um momento, espera um pouquinho. O prefeito tinha sido negado de lei de resposta, foi lá, é no Gris. Primeiro, queria agradecer ao Zambelli pela pergunta e deixar registrado o nosso compromisso, a nossa coragem para enfrentar esse sistema que é a Cracolândia. A primeira coisa, e esse é um grande diferencial do nosso projeto, a gente sabe que na Cracolândia tem bandido e tem doente. Bandido, você não passa a mão, você não negocia, você combate. doente, você acolhe, você dá tratamento. É um sistema criminoso que infelizmente está comprovado, envolve agente público, envolve comércios como o hotel, envolve ferros velhos, são 200 milhões de reais para o lucro, não tem coitadinho ali. E é trabalhando com o governo do Estado, com a polícia militar, com a polícia civil, com a GCM, que a gente vai desmontar esse sistema. E é aqui que a minha independência, que a gente não vê em muitos dos adversários, vai ser fundamental. não tenho medo de bandido, não tenho relação com o crime organizado. A gente vai ter a mesma firmeza moral para acolher quem está doente. Entender que tem mil pessoas ali que estão sendo usadas pelo crime organizado. Infelizmente, eu perdi meu pai para o crack. E eu sei o que é você estar com um pai doente que nunca encontra uma vaga no serviço público. A gente vai fazer diferente. Todo posto vai ter uma equipe de saúde mental, toda a UBS, todo o hospital municipal vai ter uma enfermaria psiquiátrica. E a gente vai trazer quatro novos CAPs aqui para a cidade de São Paulo. São Paulo vai ser uma cidade referência no acolhimento da saúde mental e acabar com essa porta giratória em que o doente é internado e volta para a rua. A gente vai buscar a família, a gente vai dar o tratamento, vai olhar para a moradia e vai buscar a porta de saída que sempre é o emprego. E eu aproveito o tempo que sobrou para registrar o meu repúdio a essa bizarrice que a gente está vendo e diz respeito que atingiu agora um grande jornalista que é o Josias. Pablo, jornalista não é para elogiar, não. É para fiscalizar e é para criticar. E eu entendo o seu nervosismo, eu entendo o seu desequilíbrio. Afinal de contas, acabou de sair uma grande notícia, por favor, pesquisem, vai estar no vídeo da minha rede social também, mostrando que o seu representante legal estava envolvido com uma quadrilha que transportou quase cinco toneladas de cocaína da Bolívia. Então, eu queria saber se você que tem tanta relação com o tráfico de drogas vai ter alguma moral para enfrentar a Cracolândia. Agora, Pablo Marçal, um minuto para o seu comentário. É, ver se está de bandida que fala de bandidismo é muito bonito. O seu mentor, Luiz Inácio Lula da Silva, que furtou, roubou, desviou mais de um trilhão dessa nação. Vocês vão colar esse negócio de PCC em mim. Vai lá no meu Instagram novo, já que você me derrubou. Eu até te faço uma pergunta, garota. Qual que é a sensação de tentar derrubar uma pessoa e essa pessoa cair para cima? Essa pessoa sobe. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui não é um jogo de quem tem melhor proposta. É para ver quem aguenta mais essa encheção do saco. O Kiko aqui do lado estava me xingando o tempo inteiro. Xingando? Você está entendendo ou não? Esse, olha a cara do Datena. Se você pudesse ver a cara que ele está aqui, ele só quer ir embora para a casa dele. É verdade ou não é, Datena? Olha lá. Coloca um sorriso para fora. Isso aqui é só um teatro. Quem quer proposta de governo? Vai no site do TRE, está tudo lá. O que a chatábata está falando é que comprou a aeronave e a procuração foi para um despachante. Eles vão ficar inventando, 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 além. Terminou o tempo. Tabata, um minuto para a réplica, por favor. Eu queria fazer um registro que o Pablo está todo machão, como ele sempre se apresenta, com exceção de que é contra uma mulher. Deve ter algo aí no subconsciente. Mas ele, quando foi para o debate comigo, não respondeu a nenhuma das perguntas que eu fiz. Ou seja, coragem para falar, vocês sabem o que eu quero dizer. Agora, para sentar a bunda, estudar, ir para a rua conversar com as pessoas, escrever proposta séria, o que me consola, Pabla, é que diferente de você, eu realmente sou de São Paulo. Filha de nordestinos, filha da periferia e eu conheço o meu povo. Isso aqui é terra de gente honesta, gente batalhadora, gente séria. As pessoas podem até olhar e achar graça, porque ainda não sabem que para além de um palhaço você é um criminoso. Mas tenha certeza que gente séria, como as pessoas com as quais eu cresci, não querem um palhaço como você não. Elas querem o transporte público funcionando, elas querem mais emprego, elas querem mais educação. A zeladoria da cidade, ela depende exclusivamente desse cidadão que não zela nada por São Paulo. São Paulo é uma cidade suja, abandonada, São Paulo é uma cidade que não tem iluminação, como disse a Tabata e disse muito bem. Iluminação é questão de segurança. A zeladoria é fundamental no meio ambiente. Ele não cuida de mananciais em parceria com o Tarcísio, que ele diz que tem uma parceria grande. Os mananciais são responsáveis pelo bem mais importante que nós temos na Terra hoje, que é a água. Os mananciais estão contaminados com coliformes fecais e tudo mais e nada se é feito para recuperar esses mananciais. Zeladoria é deixar as galerias desentupidas para que não morram pessoas que nas enchentes se enfrentam rios d'água e morrem afogadas, às vezes, em milímetros de água com enchentes nas ruas de São Paulo. Zeladoria é você levar até o extremo da cidade, na periferia, de pessoas invisíveis, de pobres. Para quem eu vou governar? Para pobres que nem sabem o que é saneamento básico. Esse cidadão deu uma entrevista para mim, no meu programa, na Rede Bandeira de Televisão, disse que a cidade tinha resolvido o problema de drenagem dos córregos, disse que tinha gasto dois bilhões e meio para resolver os problemas de enchente. E atrás, uma imagem mostrava o povo boiando em carros e coisa parecida. Onde é que ele botou esse dinheiro? Fale em melhorar a piscinão. Promete obra que o Bruno prometeu e ele não cumpriu. Só cumpriu metade das obras que o Bruno prometeu. Zeladoria, principalmente, é se responsabilizar por campanhas educativas para que as pessoas não joguem lixo nos rios, para que as pessoas não joguem lixo nas ruas. Zeladoria é cuidar, principalmente, de quem mais precisa. E onde menos tem zeladoria é nas periferias da cidade, nas pontas da cidade, onde mulheres não é só na volta, não, que são assaltadas e estupradas. Homens e mulheres são incomodados com roubos de madrugada quando vão para o trabalho no ponto de ônibus e mulheres também são violentadas por causa da escuridão, que, aliás, escuridão parece que é um tema bem claro e bem conhecido por esse prefeito de São Paulo. Agora, Pablo Marçal tem um minuto para comentário. Existem favelas aqui em São Paulo que tem 80 anos sem um melhoramento público. Você vai ali, a primeira favela que eu visitei, Travinhas no Alto do Paraisópolis, não tem um pedaço de meio fio onde esse prefeito e nem esse governo. Esse governo é do Dória até hoje, a gente precisa tirar o Dória em definitivo, a gente precisa tirar o Rodrigo Garcia, que é o coordenador da campanha dele, em definitivo, a gente precisa tirar o Bananinha em definitivo. Agora, ele está macho, macho igual do lado aqui, o comedor de açúcar, gritando do lado do presidente Lula, bandido, agora estão tudo macho aqui. Fugiram dos debates, era só limpar a cidade, cara, era só usar a tecnologia para fazer poda, parar com esses contrastes de 27 mil reais para tirar uma árvore que precisa ser tirada, 27 mil reais? Você concorda com isso? Você que vai votar no 28, dia 6 de outubro, você concorda com isso? 27 mil reais para tirar uma árvore? Por que a gente já não usa os recursos que a gente tem? Mas o Bananinha agora, que o marqueteiro mandou ficar agressivo, veio para cima de mim. Daterna, agora 30 segundos. Quantas pessoas morreram em área de risco? São quase um milhão de pessoas que moram em área de risco, que isso já foi prometido desde a época do Haddad, não é verdade? E o Boulos, se quiser invadir alguma coisa, o coração de alguém, não invada o meu não, o Boulos, porque eu tenho seis estentes, não cabe mais invasão nenhuma. Quem tem que invadir o coração das pessoas, livrando essas pessoas de área de risco, é esse cidadão aqui, você entendeu? Que tem gente morrendo, enchente, escorregamento. Perfeito. E para fechar esse bloco, nós vamos agora ao último sorteio. Fernanda, o tema, por favor. Denise, o último tema, então. Vamos ao sorteio. Educação. Educação. Bom, e quem responde desta vez é o candidato Pablo Marçal do PRTB, o seu tempo será de 2 minutos e 30. O candidato da Atena, obrigatoriamente, deverá comentar a fala de Pablo Marçal. Não é novidade que o Nunes abandonou a prefeitura, faz tempo ele nunca teve perfil para ser prefeito, é por isso que está essa merda, a educação dessa cidade, você que coloca seu filho na escola pública sabe, ou deveria saber, que é mais caro a escola pública hoje liderada por esse incompetente do que uma escola privada, para você ter uma noção. Qual que é a minha proposta para você que vai votar no 28, dia 6 de outubro, punindo essa cambada, esse consórcio aqui de comunistas? Nós vamos fazer o seguinte, ensinar o que o comunista odeia, educação financeira para o seu filho, inteligência emocional, empresarização, tecnologias do futuro, você não pode ver aqui, mas eu estou vendo na visão periférica o desespero do Boulos, ele já ficou olhando, desculpa, Boulos, sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar a linguagem neutra para não ficar cantando desfiles, destestola, pelo amor de Deus, nós precisamos transformar a escolarização que tem no Brasil hoje para um modelo de educação, a gente não tem que fazer todo mundo pensar igual, a gente tem que fazer as pessoas serem críticas, nós temos que ter pessoas que pensam de verdade, sabe o que vai acontecer? Nós vamos transformar essa escola, e vai ser assim, esses comunistas vão odiar isso, mas a gente vai transformar a escola pública em escola olímpica, nós vamos fazer o formato de escola olímpica, eu vou explicar por quê, porque o esporte molda caráter, você pode olhar para o Boulos, ele não pratica nenhum esporte, por isso que ele é inflamado desse jeito, por isso que ele é um comedor de açúcar, por isso que ele tem orgulho de ser um cara lento, por isso que ele não conseguiu tomar aquela carteira de trabalho, ele fica me xingando aqui o tempo inteiro, você não vê, mas eu posso te contar, ele tem alergia daquele negócio, e ela está aqui no meu bolso, eu não vou quebrar a regra do debate, mas ele fica desesperado, me xinga aqui o tempo inteiro, e eu quero falar para você o seguinte, como que você vai propor a educação para um professor que fica aqui xingando o outro candidato, fica xingando o tempo inteiro, você imagina ele que quis tomar a carteira de trabalho da minha mão só sendo candidato, com o xerife Marçal aqui, eu vou ocupar ele lá em Brasília, vou fazer ele pegar as emendas dele e colocar em habitação e educação, o que eu quero pedir para você, acredite, porque nós vamos pegar os 2 milhões de CNPJs que tem aqui na cidade de São Paulo, e vamos criar braços de ensino, você que é funcionário, seus parentes e pessoas próximas dessas empresas, serão treinadas nessas profissões do futuro, senão o Brasil em 2040, 2050, de fato se tornará uma nação escrava, e nós temos um propósito como povo, nos tornarmos, sabe o que? A nação mais próspera da terra, eu sou educador, não sou professor sem educação, é igual o Boulos, mas, Boulis, desculpa, mas nós vamos mudar essa educação, estamos juntos. Olha, é simples, escolas em tempo integral, esse cidadão só cumpriu 7% dos 25% da meta estabelecida pelo plano nacional. Nós temos que ter a obrigação de entregar a criança alfabetizada aos 8 anos de idade, nós temos que ter, esse cidadão está me atrapalhando, o cidadão está me atrapalhando no vídeo, eu quero o meu direito de voltar a responder, temos que criar especificamente um sistema nas creches de mais duas horas, duas horas a mais para as mães poderem pegar os seus filhos da creche. A alfabetização com criança em tempo integral, desde o período pré-escolar, entregar a criança alfabetizada com 8 anos de idade e com pelo menos 5 alimentações durante esse período. E ele mentiu, porque São Paulo não supera muitas capitais, não, muitas capitais superam o Brasil, o Brasil supera... Mais 10 segundos, mais 10 segundos. Bom, o cidadão me interrompeu, mas eu passei, o Ricardo não disse a verdade, quando da realidade ele disse que nós estamos na frente de muitas capitais, tem muitas capitais na frente da gente e você de xerife não tem nada, você tem bandido... Agora, Pablo Marçal, 30 segundos para a réplica. Já pede o direito de resposta que ele me chamou de bandido aí. Datena quer combater o crime organizado, fica só com o TP e o teleprópter lá, nunca fez nada, eu entendo o que você passa. Você é um playboy, multimilionário, não entende nada do que você está passando. Ficar mandando pau no PCC aqui é fácil, eu quero ver você indo lá na rua onde o pau quebra, nunca teve o celular roubado, ir no TP é macho e chama todo mundo de bandido. E eu vou contar o que vai acontecer no dia 6 de outubro para o Marcelo no primeiro turno. Ele vai ligar pedindo desculpa porque ele é um cara que decide de contratos. Obrigado, Ale, pela pergunta. A gente teve um governo do PT que gastou milhões com a tinta para fazer ciclovia, fez ciclovia em lugares onde termina em árvore, fez ciclovias onde não se conecta com outras ciclovias e a situação mais inteligente da cidade de São Paulo para a mobilidade é esse cinturão empresarial aí nas periferias. Serão 2 milhões de empregos que nós vamos criar e eu quero que você saiba que você vai ter emprego aí próximo da sua casa. As regiões periféricas da cidade de São Paulo vão ser contempladas com isso e principalmente com as profissões do futuro porque a gente vai perder essas profissões. O maior item para diminuir criminalidade é emprego. O maior direito social que existe no mundo é emprego. Eu aproveito meu tempo para esclarecer uma injustiça que aconteceu no último bloco. Fui abafado aqui. Não quebrei nenhuma regra. Eles estão querendo colocar isso na minha conta. O ditador saiu da bancada dele quebrando a regra. Veio bem aqui porque ele é candidato de TP. ele veio aqui querendo me agredir e nós fomos para o intervalo comercial. Eu quero saber como você confia num cara que só fica dando notícia mas que não tem nenhuma realidade de vida para tocar a cidade de São Paulo. Dá pena. Você pode muito bem. Na verdade como você já me xingou de tudo dá pena ver a sua participação aqui. É uma grande pena ver você aqui e essa bravata toda e quer encarar o PCC. Você veio aqui tirou meu direito de resposta se eu aproveito meu tempo para falar sobre isso. Ele podia confirmar se ele pegue seu direito de resposta e confirma você me ligando depois do debate da Band. Fala aí se você não é machão. Falou as seguintes palavras eu não quero ser prefeito estou cagando para isso. Já que você é homem para trazer a tona no que a gente está falando usa seu direito de resposta para falar isso para a população. Te enganou uma te enganou duas te enganou três mas não vai não. Agora é o M punição no Datena dia 6 ele está querendo até o final o número é 28 faz o M aí vamos para cima São Paulo. Tchau.